Está faltando assunto na Roda de Amigos? Fale como Zacarias Bom gente, pra falar igual Zacarias é muito legal, divertido Primeira coisa que você tem que fazer Imagina só que tá um solzão Aí tá incômodo, você tá sem óculos escuros, né? Então o olho começa a incomodar E você faz aquela careta Depois agora imagina que tem um cheiro de pum lá Sua careta piora Agora masca o chiclete E fica a mesma Já começou a imitar o Zacarias E agora a voz? Não tem graça o Zacarias sem imitar a voz dele, aquela risada dele Como é que é? Você tá numa balada Imagina que você tá numa balada E aquela música que você adora começa a tocar Você vibra com aquilo, né? Então você começa Uhul! 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 Agora afina a voz Uhul! 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 Agora você pega aquela peruca da sua tia Junta todas as técnicas e faz o Zacarias Uuuuh! Uhul! 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 Uuuuh! Uhul! 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 Xiaomi 3С 4NORO I shipiuri em casa E eu quero eu me casar, compagheiro Ooooohohohoho! Guau!